Agora, tem um detalhe importante para a gente colocar aqui. Nós estamos falando de virtudes, alma, alma humana, porque são coisas que a gente aprende aqui, no mundo, sendo humano. É daí que a gente... Na experiência de aprendizado... Humana, exatamente. É um aprendizado. Exatamente. Agora, por outro lado, existe uma alma consciência, que foi o aprendizado, ou também chamada alma espiritual, que foi o aprendizado que nós, como consciência, tivemos antes de ser humano. E aí está gravado todo o aprendizado da viagem dessa essência, ou dessa consciência, desde que se desprende do seio de Deus, e manifestado, e chega até a matéria. Então, toda essa experiência está gravada também em algum lugar, numa consciência, ou o que nós chamamos de alma espiritual. Agora... Para os que gostam da... Só para fazer aqui uma ilustração. Para os que gostam da cultura oriental, sobretudo a cultura hindu ou budista, o que o Eduardo está se referindo aqui, o que vem gravado na consciência, em suas experiências de desdobramento, antes de ser humana, ela está muito representada na roda do samsara. Então, por exemplo, a pessoa que quiser buscar essa imagem da roda do samsara, e buscar... Claro, a gente... Transmigração das aulas, né? A teoria da transmigração, ou a metempsicose dos gregos, né? Tudo isso está se referindo a isso, a esse aprendizado, que às vezes pode ficar um pouco fora de contexto, a pessoa fica um pouco confusa. Mas como é que a consciência já vivia aprendizados antes de ser humana? Existem ensinamentos dos mestres gnósticos, principalmente do mestre Samael, muito dedicados a isso. Por exemplo, o livro Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma, que a pessoa pode procurar e baixá-lo. Vamos deixar o link aqui para a pessoa baixá-lo gratuitamente, ou para a pessoa adquiri-lo, se ela quiser. É um livro que tem alguns capítulos dedicados a explicar essa roda do samsara, o funcionamento dela. E nos cursos gnósticos de primeira câmara, em todas as sedes do Brasil, existem sessões ou momentos desse curso, onde o instrutor, junto com a turma ali, se dedicam a analisar, estudar, refletir muito, para que possa haver um conhecimento prévio, mais amplo, mais profundo, do porquê essa consciência vai adquirindo inteligência, sabedoria, de processos que são extra-humanos. É mais ou menos isso, Eduardo? Ou tem mais coisa? É bacana, Bruno. Obrigado pela explicação. É isso mesmo. Porque, na verdade, nesse estudo da evolução da essência, da consciência ou essência, nós vamos entender que ela inicia essa evolução como um átomo, da forma mais simples possível. e a gente consegue observar isso, por exemplo, observando o cosmos, observando o nosso planeta, por exemplo, para pegar um exemplo, o planeta Terra, que começa no reino mineral, ali no início da formação do planeta, são rochas, são pedras, então as consciências que estão naquele planeta estão fazendo um aprendizado nesse reino. Depois aparecem as primeiras espécies vegetais, muito tempo depois animais, e muito tempo depois o ser humano. Então, a natureza necessita de tempo, necessitou de muito tempo, de bilhões de anos para poder elaborar esse corpo humano, para que a consciência habitasse dentro desse corpo humano e tivesse experiências humanas. Então, antes disso, essa consciência habitou outras formas de vida e teve consciência em outras formas de vida. Isso é interessante. Isso vai ficando gravado na alma consciência. Na alma consciência, exatamente. E, por outro lado, como a gente falava, o espírito está além de tudo isso. Está além de tudo isso. Vamos associar esse espírito com energia, com vida, como a gente falava. Ou seja, antes de existir... Eduardo, só uma pergunta. Só um pouquinho. Antes de existir consciência, já existia espírito, entende? É só isso que eu queria falar. Pode falar, Lays. Desculpa. Só antes de você entrar no espírito, para a gente esclarecer, no mundo da alma, ainda existem as formas? Não. Algum tipo de forma? Começa da mente para baixo. As formas começam no mundo da mente. Isso me leva... Antes de você entrar no espírito da coisa... No espírito da coisa. Literalmente. Muito bom. Eu gostaria de voltar um pouquinho no mundo psíquico, Eduardo. Só para tirar uma dúvida aqui, que eu acho que é importante, porque ela é condizente, inclusive, com a linha de trabalho, muitas vezes, doutrinal, nossa mesmo, do Instituto Filoso Brasil. Então, é bom a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes, nós ressaltamos e enfatizamos, porque, obviamente, isso vem dos nossos mestres e guias, a importância do desdobramento astral consciente para o estudante gnóstico dentro do caminho que tem como finalidade encarnar o ser na espiritualidade, né? Então, se esse mundo psíquico... Porque teve um momento que você falou, a essência, quando se desprende de astral, mental, vital, ela transcende isso e ela vai para um mundo que não tem forma e ali onde ela encontra com essas realidades de sua alma humana, de sua alma consciência, de seu espírito, ali não há forma, ali não há matéria. Então, por que é tão enfatizado ao estudante gnóstico? Por nós, instrutores, por nós, para conosco mesmos, em nossas práticas de desenvolvimento nesse aspecto, que é o desdobramento astral, e que isso vem de nossos mestres, o mestre Samael faz muita ênfase nisso, né? É por que é tão enfatizado a prática e a habilidade de se desdobrar conscientemente em astral para o estudante gnóstico que busca a união com a espiritualidade. Boa. Bacana, Bruno. Antes de te responder essa pergunta específica, eu quero dizer uma coisa. Uma prática que nos permite nos conectar diretamente ao mundo espiritual chama-se meditação. Porque a meditação permite justamente transcender o corpo físico, transcender o mundo astral, emocional, transcender a mente e entrar nesse estado de consciência, porque não é um lugar, é um estado onde já não há forma, onde eu entro na experiência do real dentro de mim. Bacana? Então, como eu vou... Na energia pura. Exato. Como eu vou perceber, como eu vou experimentar o mundo espiritual, porque uma coisa é o caminho que propõe a gnose, que é encarnar o espírito, que isso é extremamente transcendental, muito além de qualquer prática, é encarnar o espírito. Isso nós já sabemos que é através do nascimento espiritual, também da morte psicológica e também do sacrifício pela humanidade. Agora, experimentar, ter experiências espirituais com a meditação eu consigo. Por exemplo, o desdobramento astral que você comentou é uma outra prática que nos permite experimentar, claro, o mundo psíquico. Mas entenda que a humanidade hoje está tão presa no mundo físico, no corpo físico, nos sentidos físicos, que só consegue perceber o que lhe rodeia, o que lhe chega através dos sentidos físicos, ignora completamente uma realidade, inclusive, psíquica. Ignora completamente essa realidade. Então, para mostrar para o ser humano que existe algo além dessa vida que ele conhece aqui, acorda, escova o dente, vai trabalhar, casa, vai no mercado comprar as coisas, envelhece e morre, para mostrar que existe algo além, as ferramentas psíquicas, as faculdades psíquicas são a forma mais fácil de mostrar que existe uma outra realidade que nós não conhecemos. Um choque. Um choque. Para que a pessoa veja que existe outra coisa. E, na verdade, é isso que buscava, por exemplo, lá no início, Kardec, por exemplo, que era um cientista. Naquela época, existia um burburinho, nesse sentido de experiências psíquicas, de ver o que não é físico, de ver o outro lado, de comprovação. E aí que entrou, daí nasceu o espiritismo como uma ciência, como uma ciência para investigar o mundo psíquico, não como uma religião, porque, de fato, não é uma religião, porque não conecta o ser humano ao mundo espiritual, não conecta a essência ao mundo espiritual, conecta ou faz ter experiências no mundo psíquico. Entende? Então, como uma ciência, como um meio, como a gente falava, é extremamente válido de experimentação, mas como uma meta, como uma finalidade, aí já não. Isso é que é interessante. Por outro lado... Porque não promove o religare. Não promove o religare, exatamente. Não promove a conexão da essência com a sua parte espiritual, ou seja, a sua alma consciência, a sua alma humana e o seu espírito, o seu real ser, que é o conjunto desses três. E aí E aí Obrigado.